Estamos na videoaula 666, bloco com aberturas, Inventor 2024. Aqui está o nosso desenho em 2D, uma vista com modelo em perspectiva do bloco, e aqui uma vista do bloco em corte total, em perspectiva. Aqui estão as medidas em 2D do bloco, uma vista superior, um corte total, passando aqui um plano de corte, a vista frontal em corte total, um corte AA e uma vista lateral esquerda. Mais um modelo simples para treinarmos. Estamos na tela inicial do Inventor, vamos aqui em novo, podemos iniciar novo por aqui, ou também aqui em cima, novo, novo arquivo, sistema métrico, standard milímetros IPT, Inventor Part, criar. Expandir a origem, estamos aqui na aba modelo 3D. Iniciar esboço 2D. Vou selecionar este plano, XY. Vou fazer uma linha aqui. Esta cota tem 100 milímetros. Alinhamento vertical, eu pego este midpoint aqui, o ponto central, com o ponto central dos planos. Outra linha. Agora eu vou utilizar coincidente. Eu pego aqui o midpoint, um círculo verde, e alinho aqui com o ponto amarelo dos planos, ele centraliza já no ponto. Esta medida é 60. Esta medida já 100, né? Já fiz, ok? Esta altura é 75. Vamos fazer uma linha agora aqui. Eu venho aqui até pegar o alinhamento aqui, ó. Pegou o alinhamento. Vamos desse lado. Pego esse alinhamento, pego esse alinhamento e fecho. Esta medida aqui vai ser 15. Aí ele já trava totalmente aqui o nosso esboço. Eu posso fazer um furo, que vai ter aqui na peça, pelo comando furo, ou posso fazer aqui se eu quiser. É questão de gosto. Vamos fazer aqui já. Um diâmetro de 20. Alinhamento deste ponto com o ponto central. 45. Concluir esboço. Extrusão. Selecione o perfil. Simétrico. Digitem 60 milímetros. Ok. Vamos nesta face. É só encostar o mouse aqui, botão direito e selecionar novo esboço ou new sketch. Um retângulo por um ponto central. A terceira opção. Pegue o ponto central dos planos. Esta medida é 35 e esta medida 60. Concluir esboço. Extrusão. Ele já selecionou o perfil. Inverter. Esta altura aqui é 60 milímetros. Coincidiu da última opção que eu usei para fazer uma extrusão. Recortar. 60 milímetros. E vamos dar ok. Vou selecionar esta face. Botão direito. Novo esboço. Eu vou usar o comando ponto. Pego este alinhamento. Outro ponto. Eu chamo de caminho da broca. É como se você batesse um punção para guiar a broca. Alinhamento. Vou alinhar aqui e aqui. Já está alinhado. Só para garantir. Deste ponto até aqui é 15. E também 15. Aí ele fica travado. Ele fica em negrito. Concluir esboço. Agora ficou muito fácil fazer um furo. Furo. Ele já seleciona automaticamente os dois pontos. É muito bacana este comando. Um furo de 15. Na realidade serão dois. Porque selecionamos dois pontos. Diâmetro 15. Ele já está passante. Furo simples. Passante. Aqui passante. E aqui a figura mostrando passante. É só dar ok. Arredondamento de 5 milímetros. Eu vou arredondar aqui. 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 É só girar. Segurando o shift. O scroll pressionado. A rodinha do mouse pressionada. Que você gira a peça mais rápido. Ou. Selecione orbiter. Selecione orbiter. Vou selecionar aqui. A vantagem de você fazer várias seleções. É que a sua árvore vai ficar menor. E dê ok. Com um só arredondamento aqui na árvore. Eu fiz todos esses aqui no modelo. Como eu sempre falo. Como eu sempre falo. É questão de gosto. Mas eu acabei esquecendo daqui. Que poderia ter sido feito. Junto com os outros arredondamentos. Mas sem problema. E vamos dar ok. Acrescentamos outro arredondamento aqui. Não tem problema para quem está aprendendo. E queira fazer individualmente. O importante é fazer a peça. E entender o software. Aqui chanfre de dois. Vamos supor. Eu quero quebrar esses cantos. E dê ok. Novamente chanfro. Agora vou colocar um. Eu estou na primeira opção. Dois lados iguais. Vai cortar a 45 graus. Vamos dizer que eu quero chanfrar o furo. Só para treinarmos. Acrescentando operações. Para treinarmos. Agora sim está finalizado o nosso modelo. Eu vou acrescentar aqui. Selecione a peça 1. Ou acrescente material em genérico. Por exemplo. Selecione aqui. Aço inox. Ele fica na aparência de aço inox. Acrescentando material. Botão direito aqui. No modelo. Em properties. Propriedades. Física. Atualizar. Ou update. Essa peça tem 1.337 kg. 1,33 kg. Aproximadamente 1,34 kg. E aqui você tem. Centro de gravidade. Momentos de inércia. E assim por diante. Densidade. Podemos vir aqui em visualizar. Metade da vista em corte. Selecione um plano. Plano XY. E dê ok. Aqui nós vemos a peça em corte total. Você vê a parte maciça. Que seria a parte achurada em corte. Assim o aluno vai enxergar melhor. Porque ele vai ver as linhas dos furos. Linhas visíveis. É só voltar aqui. Se quiserem. Mais uma vez. Eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Vou fazer um chanfro aqui. Quem gostou dessa videoaula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Quem gostou dessa videoaula. Por favor. Dê um retorno. Um feedback. Uma mensagem. Agradeça as mensagens. Que estão enviando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula. O que é isso?